No Rio de Janeiro, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, falou sobre ações e desafios do governo brasileiro. E também comentou o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. Na viagem ao Rio de Janeiro, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, foi homenageado no Clube Militar, com a inauguração de um quadro com a foto dele na galeria de ex-presidentes da instituição. Em seguida, Mourão fez uma palestra para os sócios do clube. Falou sobre as principais ações do governo federal para superar os desafios da nação e retomar o crescimento econômico. Hamilton Mourão também disse que o Brasil é um exemplo em preservação ambiental pelo uso de energia renovável. E elogiou o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia das Nações Unidas. O presidente hoje foi incisivo, explícito, direto e soberano no que ele falou perante a Assembleia Geral das Nações Unidas. A Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia não é patrimônio da humanidade. A Amazônia é patrimônio nosso. A Amazônia é brasileira. E compete a nós preservá-la e protegê-la.